São João São João São João Em vez da rainha em frente do clube cacetiro Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração São João Meu São João Toda alegria no meu coração São João São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança com a trilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração São João São João Muito obrigado a todos os festeiros Obrigado a nosso diretor de rede social Que veio Para ser o primeiro direito de nossa igreja Obrigado a todos Que viram E agora Apresento para vocês Nossa rainha infantil A menina Laís Magani De Sá Laís tem 7 anos É filha de Alexandre Marcelino de Sá E Liliane E quer ser médica quando crescer Não posso deixar de registrar que Salete Magani A vovó de Laís Era a pessoa muito quente de todos aqui do clube cacetiro Esteve conosco em muitos bairros de São João Salete tinha o sonho de ver sua netinha como rainha do clube Hoje Laís está realizando o sonho de sua vovó Que infelizmente Não está mais entre nós Laís Sinta-se abraçada pela vovó Salete Que tem que estar muito feliz neste momento E por todos nós também Palmas do país A inca Que o meu filho e o meu filho e o meu filho Ouvindo agora na primeira cama A ilha A little Ouvindo now Ouvindo announce Ouvindo 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 Social Salete Escra E nesse momento Para o aplauso de vocês Apresento para toda a sociedade magiana A rainha adulta do Clube Cacetilho 1º de Julho A senhora Dieli Cristina Dalmória Rosa Dieli é formada em arquitetura e urbanismo E é filha de Rodrigo Rosa e Débora Dalmória Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração Eu pedindo uma oração, aferido São João Me me desce o matrimônio São João disse que não, São João disse que não Isso é lá com Santo Antônio E floreia São João, peça ao menos um cartão Que o levado ao Santo Antônio São João ficou sacado, São João só dá cartão Com direito a batizar Amém! Amém! Tchau! Tchau!